Obrigado ao meu senador Vicentinho, eu obrigado a toda essa plateia. Eu quero aqui, em primeiro lugar, dar os meus agradecimentos a todos. E dizer, senador, nós estamos aqui, Negumaro Kiari, confiado no senhor, que vai nos ajudar a partir do dia 1º de janeiro, porque eu tenho certeza que com esse povo, com essa garra, com toda essa multidão que aqui se encontra, porque esses são só os soldados, o resto estão esperando para as horas mais principais. E eu tenho certeza que a partir do dia 7 de outubro, nós temos a vitória. E, consequentemente, a partir do dia 1º de janeiro, nós possamos contar com a ajuda do senador Vicentinho e de mais pessoas, porque nós precisamos trabalhar aqui nessa cidade, não só no setor Paraíso, mas também no setor Tiradente, mas também no centro da cidade, mas também trazer pavimentação, mas também melhorar a estrada na zona rural, mas também fazer muitas coisas que aqui nos está precisando. Em primeiro lugar, nós queremos trazer aqui a paz, a alegria, para todo esse povo que está aqui ao nosso redor, porque está completando quatro anos que só é tristeza nessa cidade. E, com certeza, a partir do dia 7 de outubro, nós vamos trazer alegria para esse povo. Quero aqui agradecer a boa vontade do meu senador Vicentinho e nos advertir e dizer, a partir do dia 1º de janeiro, eu e a Arya Almeida vamos estar no seu gabinete diariamente, porque eu tenho certeza que você vai nos ajudar a nós fazer muita coisa nessa cidade, que isso é um sonho do Arya Almeida, isso é um sonho do Nego Mar, e isso é um sonho de todos os nossos companheiros vereadores que estão aqui, líderes políticas. Eu tenho certeza que essa vontade, que esse prazer, nós vamos começar a cumprir a partir do dia 1º de janeiro. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado.